Deus fará um caminho onde nunca existir Fará caminhos onde não vemos Um caminho me fará Sim, me guiará Sempre me sustentará Com seu amor a cada dia Me fará um caminho Me fará um caminho Deus fará um caminho Deus fará um caminho Onde nunca existir Fará caminhos onde não vemos Um caminho me fará Sim, me guiará Sempre me sustentará Com seu amor a cada dia Me fará um caminho Me fará um caminho Por um caminho no ermo Me guiará Declare isso Rios no deserto Eu verei Céus e terra passarão Mas a sua palavra não Algo novo Ele então fará Céus e terra passarão Mas a sua palavra não Algo novo Ele então fará Algo novo Algo novo Ele então fará Algo novo Ele então fará E Deus fará um caminho Onde nunca existir Declarei Fará caminhos onde não vamos Um caminho me fará Sim, me guiará Sempre me sustentará Com seu amor Com seu amor a cada dia E fará um caminho E fará um caminho Profetiza isso agora Levante a mão e diga Por um caminho no ermo E que guiará Rios no deserto Rios no deserto Rios no deserto Eu verei Céus e terra passarão Mas a sua palavra não Algo novo Ele então fará Céus e terra Céus e terra passarão Mas a sua palavra não Algo novo Ele então fará Céus e terra Céus e terra passarão Mas a sua palavra não Algo novo Ele então fará Algo novo Ele então fará Algo novo Algo novo Ele então fará Ele então fará Algo novo Deus é um Deus de recomeço Deus é um Deus de coisas novas Aleluia Deus tem algo novo pra você nessa noite Deus tem algo novo pra você nessa noite Deus tem algo novo pra você nessa noite Aleluia É um Deus surpreendente Esse lugar tá cheio da presença de Deus E eu quero falar justamente Alguma coisa sobre a presença de Deus Nessa noite Quantos amam a presença de Deus? A presença de Deus é inegociável na nossa vida Deixa eu profetizar mais uma vez A tua vitória tá pertinho Tá mais perto que você tá pensando Quando tudo obscurecer E você pensar que não vai acontecer nada É que já tá chegando a tua vitória Começa a glorificar o Senhor Começa a falar em línguas estranhas Começa a glorificar, exaltar o Senhor Mesmo que você esteja chorando Aleluia Mesmo que você esteja chorando Glorifique o Senhor Adore o Senhor Adore o Senhor Aleluia Eu quero cantar um hino sobre a presença de Deus Doce presença pode ser? Aleluia Vamos cantar essa canção Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Já podemos todos perceber A presença de Jesus O Salvador Levante sua mão, né Clarice? Doce presença de Deus Doce presença 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 santa Vem no meio sobre nós Enchendo o Senhor Enchendo-nos do teu poder Declare Te adoraremos Por Tua presença de Deus Por Tua presença de Deus E que renovará os nossos corações Louvado Louvado seja o Senhor Se te achas Salve ao invés Estás débil Estás débil Oprimido Oprimido E sem vigor Rende-te a presença do Senhor E o Espírito te encherá de amor Declare Aleluia Doce presença 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 Santa Vem, vem, vem Sobre nós Enchendo-nos do teu poder Te adoraremos Te adoraremos Por Tua presença E renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Doce presença Doce presença Doce presença Doce presença 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 Santa Vem, vem, vem Sobre nós Enchendo-nos do teu poder Aleluia 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 Te adoraremos Por Tua presença E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Aleluia Aleluia, pode ser mais alto Pode aplaudir mais forte Pode aplaudir dando glória a Deus A atmosfera já mudou A atmosfera já mudou Aleluia Vamos cantar essa canção A atmosfera realmente já mudou Literalmente mudou Aleluia, tá Já estamos entrando no outro patamar Você pode dar glória a Jesus Você pode falar em línguas estranhas Quem vai cantar essa canção? Aleluia, vamos lá A atmosfera já mudou O teu Espírito está aqui As evidências surgirão O teu Espírito está aqui O teu Espírito está aqui As evidências surgirão O teu Espírito está aqui Flua nesse lugar Transborda teu amor Que nos envolve Flua nesse lugar Flua nesse lugar Transborda teu amor Transborda teu amor Que nos envolve A ti me achegarei A ti me achegarei Pra encontrar teu amor Que nos envolve Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejei Pode dizer, meu Senhor Pode dizer, meu Senhor Diga aí Teu reino vem Faz teu querer Inunda a fé Levante mais alto as suas mãos E diga Espírito Espírito de Deus Vem sobre nós De Deus Abra os céus Abra os céus Abra os céus Nesta noite Espírito Santo Rasgue os céus Sobre nós Eu reino Vem Faz teu querer Aumente o volume Veja na sua voz E diga Espírito de Deus Espírito de Deus Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto E diga Espírito de Deus Sobre o volume Sobre o volume Eu reino Mas eu reino Sobre o volume Da fé Aumente o volume Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Respire a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Milagres podem existir. E teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres. Milagres podem existir. E teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui Espírito Santo está falando algo no meu coração Milagres Vamos acontecer nesse lugar A evidência da presença de Deus Eu quero orar para pessoas que têm doenças crônicas Antes de eu pregar, pessoas que têm doenças crônicas Eu tenho uma doença no pâncreas crônica Eu tenho uma doença no gins crônica Eu tenho uma doença, uma dor de cabeça crônica Eu tenho um problema cardíaco, isso aí já me acompanha desde criança Eu tenho um problema na coluna crônica Eu quero repreender e expulsar isso Aleluia Eu tenho um Deus eterno e poderoso Médico dos médicos Aleluia Se você puder colocar a mão no local da sua doença Ponha na cabeça, no coração, na coluna, no estômago, no pâncreas, nos vins Aonde você puder colocar, faça isso Aleluia Aleluia Se não puder, põe a mão na cabeça Cante milagres Aleluia 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 Nós queremos ver esses milagres, Senhor Milagres podem existir Teu espíritos Aleluia 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 Sai doença Sai espírito de enfermidade Sai toda a enfermidade Onde quer que esteja alojado Em nome de Jesus O Senhor levou sobre si as nossas dores E as nossas enfermidades Ele tomou sobre si Sai Começa a funcionar Pâncreas Começa a funcionar Enzimas Começa a funcionar O coração bem Coluna Aleluia Articulações Oh Todo problema Oh De dor de cabeça Crônica Oh Todo problema viral Em nome de Jesus Sai 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 Em nome de Jesus O Espírito está Vai embora Vai embora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o Senhor te dê saúde Todo espírito de enfermidade sai Todo mal sai Oh Ele que perdoa os nossos pecados E sara todas as nossas enfermidades As verdades bíblicas são absolutas Sara todas as nossas enfermidades Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Vem aqui no altar Vem aqui no altar Sai do seu lugar Vem no altar Vem no altar Vem no altar Você que crê na cura Vem no altar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que crê na cura Vem no altar Vem no altar Toca no altar Chara Abacatar Abacatar Toca com sua fé Aleluia O remédio não está fazendo efeito As injeções não fazem efeito As vacinas não estão fazendo efeito Mas Jesus é poderoso Há poder O sangue de Jesus Há poder no nome de Jesus Abacatar 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 Oh, aleluia Donos na coluna Saiam Problemas na coluna Vão embora Sejam curadas de diabetes Pessoas que têm problemas De glicose De diabetes De triglicerí De colesterol Ácido úrico Pessoas que têm problemas No pâncreas No fígado No zins Oh, recebo o toque de Deus Agora em nome de Jesus Deus está fluindo Aleluia Aleluia O reino de Deus Que passa nesse lugar E por onde essas águas passam Passam sarando Passam curando Diga, passa, Senhor Passa sobre a minha vida, Deus Seja livre desse remédio Que está consumindo Tuas finanças Livre dessa doença Que está consumindo A tua paz A tua alegria Em nome de Jesus Em nome de Jesus Apoder 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 Espírito de enfermidade Solta essas vidas 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 Solta 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 essas vidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Jesus de Nazaré Seus todos poderosos Quebram Seus todos poderosos Derramam O pálsamo De filé Derramam O pálsamo Derramam O pálsamo De filé Derramam O pálsamo De filé Aleluia Depressão Opressão Oh Enfermidades emocionais Solta Enfermidades emocionais Solta essa vida Depressão Opressão O pálsamo O pálsamo O pálsamo O pálsamo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso Nosso Deus é poderoso Seja curado Aleluia Seja curada Seja abençoado Sejam felizes Tenham paz Prosperem Essa doença Não vai te empobrecer Em nome de Jesus Chega de gastar Tanto dinheiro Com tanto remédio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você é templo Do Espírito Santo O Espírito de Deus Habita em você A cura Jeová Rafa Aleluia Aleluia Viva em nós Glória a Deus Comece a glorificar o Senhor Levanta a sua mão Já agradece a Deus Pela tua cura Agradece Deus Obrigado Deus Porque eu sei Senhor Aleluia Do teu poder O que o homem Não pode fazer Tu podes O que o médico Não pode fazer Tu podes O que as pessoas Não puderam fazer Tu podes fazer Tu fazes o sobrenatural Aleluia Agradeça ao Senhor Em nome de Jesus Aleluia 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 Sejam libertos Sejam purados Pode voltar aos seus lugares Vão te dando glória Jesus Vão te agradecendo Ao Senhor Você vai constatar Que Já foi embora Aquela enfermidade Charabacatala Machado O que que ela tem? Vamos orar Essa menina Está com infecção Intestinal Oito dias Você quer que Jesus Cure isso agora? Cadê? Eu quero que me dê O azeite lá O óleo Aleluia Aleluia Eu vou aproveitar Também Incluir nessa oração O apóstolo Guilhem Quantos se lembram Do apóstolo Guilhem? O apóstolo Guilhem Já esteve pregando Várias vezes Fernando Guilhem Ele foi acometido De uma enfermidade De um câncer Ele está fazendo Um tratamento No hospital Você vai ter que orar Por ele Orar Aclamar a Deus Guerrear por aquela vida Aquele homem é muito precioso Amém? Ore por ele Ore por ele Ore mesmo Aleluia Como é o nome da neném? Sulamita Sulamita Lembra milagres Lembra a ressurreição Aleluia Glória a Jesus Você crê que Deus cura? Deus vai curar Deus Estenda as suas mãos Em direção Senhor Em nome de Jesus Como manda a tua palavra Nós estamos ungindo Essa crença E estamos repreendendo O espírito de enfermidade E toda enfermidade Saia em nome de Jesus Seja curada E livre Que o intestino Comece a funcionar Normalmente Para a glória Do nome do Senhor Jesus Dá saúde E vida com abundância Essa criança Em nome de Jesus Amém Amém Olha só Deus me leva a orar Pelas pessoas enfermas E vem pessoas ocultas Justamente para isso Para saírem curadas Em nome de Jesus Vamos profetizar Que essa criança Essa semana Vai estar correndo Brincando Para a glória Do nome do Senhor Jesus É para isso Que serve a igreja A igreja É um hospital espiritual A igreja está Com as portas abertas Para abençoar as vidas E nós vamos continuar Abençoando Nesse carnaval Vai ter uma programação Tremenda aqui Então você esteja orando Para essa programação Sábado Então a partir das 15 horas Nós vamos estar recebendo Aqui vários pastores Nós vamos estar recebendo O pastor Mark Anderson Que veio Da Inglaterra Ele pastoreia Igreja em Londres Vai estar ministrando Também para nós Vai ser um Uma tarde Uma noite Muito especial Mas vamos fazer um momento Lá na Cidade do Leão Também Vamos fazer lá Um barraco Vamos orar Sabe o que o Espírito Santo Colocou no meu coração Falou assim É Semeie lágrimas Nesse lugar Semeie lágrimas Chorem por esse lugar Porque a Bíblia diz Quem semeia com lágrimas Segará Com o que? Alegria Nós vamos colher Muitos frutos Ali Nós estamos na hora De a gente Jogar nossas lágrimas Ali Senhor Aqui estão Nossas lágrimas Nossos recursos Nós estamos aqui Nossos investimentos Nós estamos fazendo Porque nós vamos colher Com muita alegria Muitos frutos Para a glória Do nome do Senhor Jesus Esteja atento Orando também Evangelizando Ganhando almas Não deixe de ganhar Almas para Jesus Não deixe de falar De Jesus Não deixe Não deixe de Não fique com medo Nem com vergonha Não Fale de Jesus Fale de Jesus O mundo cresceu Muito em diabo Nós precisamos Crescer mais em Deus Nós precisamos Falar mesmo Falar mesmo Incomodar essas pessoas Falar mesmo De Jesus Fala de manhã Fala de tarde Fala de noite Fala que Jesus é bom Fala que Jesus nos ama Fala do que Jesus fez Na sua vida Comunique o evangelho Comunique a sua fé Às pessoas Fala mesmo O mundo quer nos calar Jezabel quer calar A voz da igreja Mas há poder No sangue de Jesus Deus começou A fazer uma obra No Brasil E não vai parar Aleluia Enquanto ela tiver Não tiver totalmente Realizada Deus está fazendo Um caminho No Brasil O Brasil é um celeiro Para a glória Do nome do Senhor Jesus Fala Fala de Jesus Ganha almas Para Jesus Não seja estéreo Não seja estéreo Amém Vamos abrir Nossas Bíblias Segundo livro De Samuel Capítulo 6 Acharam eu diga amém Senta aqui Senta Senta meu amigo É a terceira vez Que o mundo Se sentar aqui Mais uma vez Davi reuniu Todos os escolhidos De Israel Em número De trinta mil Davi se levantou E com todo o povo Que tinha consigo Partiu Para Baalá De Judá Para de lá Trazer a arca De Deus Diante da qual A casa de Israel Por esta irreverência E o Zá Morreu ali Ao lado da arca De Deus Davi ficou irado Porque o Senhor Havia irrompido Contra o Zá E chamou aquele lugar De Pérez Usar até o dia De hoje Naquele dia Davi teve medo Do Senhor E disse Como poderei Levar comigo A arca Do Senhor Ou seja Como poderei Levar comigo A presença De Deus Davi não quis Versículo 10 Davi não quis Levar a arca Do Senhor Para junto Descer na cidade De Davi Mas fez com que Fosse levada Para a casa De Obed Edom O Geteu 11 Assim a arca Do Senhor Ficou na casa De Obed Edom O Geteu Durante 3 meses E o Senhor O abençoou E a toda Sua casa Versículo 12 Avisaram o rei Davi O Senhor Abençoou a casa De Obededom E tudo que ele Tem por causa Da arca De Deus Então Davi Foi E com alegria Trouxe a arca De Deus Da casa De Obededom A cidade De Davi Quando os que Levavam a arca Do Senhor Tinham dado Seis passos Davi sacrificava Um boi E um animal Gordo 14 Davi dançava Com todas As suas forças Dançava Com todas As suas forças Diante do Senhor Ele estava Singido De uma estola Sacerdotal De linho 15 Assim Davi Com todo Israel Levou a arca Do Senhor Com júbilo E ao som De trombetas Quando a arca Do Senhor Estava entrando Na cidade Davi Mical Filha de Saúl Olhou pela janela Diga Olhou pela janela E ao ver O rei Davi Que ia saltando E dançando Diante do Senhor Ela o desprezou No seu coração Versículo 17 Levaram a arca Do Senhor E a puseram No seu lugar No meio da tenda Que Davi tinha Preparado para ele Então Davi Trouxe holocaustos E ofertas pacíficas Diante do Senhor Depois de trazer Os holocaustos E as ofertas pacíficas Davi abençoou O povo em nome Do Senhor Dos exércitos E partiu A todo o povo E a toda a multidão De Israel Tanto homens Como mulheres Cada um Um bolo de pão Um bolo de pão Alimento Comida Palavra É Um bom pedaço de carne Prosperidade Provisão E passas Em uvas Em Alegria Então todo o povo Se retirou Cada um Para a sua casa Mical é repreendida Por Davi Quando Davi Regressou Para abençoar Sua casa Mical Filha de Saúl Saiu ao seu encontro E lhe disse Que bela figura Fez o rei de Israel No dia de hoje Descobrindo-se Diante das servas E dos seus servos Como se descobre Um sem vergonha Qualquer Pesado né Caramba Ela foi pesada 21 Mas Davi Disse a Mical Eu fiz isso Diante do Senhor Que me escolheu Em lugar de seu pai E de toda a sua casa Mical E de toda a sua casa E de toda a casa dele Ordenando Que eu fosse príncipe Sobre o povo do Senhor Sobre Israel Foi diante do Senhor Que me alegrei E me farei Ainda mais desprezível E me humilharei Aos meus próprios olhos Quantas servas De quem você falou Mical Serei honrado Por elas Mical Filha de Saúl Não teve filhos Até o dia Da sua morte Uau Eu declaro Que você vai entender Essa palavra Em nome do Senhor Jesus É uma palavra Muito interessante Porque Davi reinou Durante 40 anos 7 anos Só sobre Hebron E 33 anos Sobre todo Israel Então fez 40 anos De reinado E ele tinha Recém assumido O reinado de Israel E ele colocou Uma coisa no coração Eu vou trazer a arca Para a cidade de Davi Eu vou trazer a arca Para o meu governo Olha só A arca aponta Para a presença de Deus Irmãos A presença de Deus É inegociável Por isso que eu queria Cantar sobre a presença de Deus Não tem Nada tem sentido Nada Você as vezes Está atrás de muito dinheiro Eu quero ganhar dinheiro Eu quero ganhar dinheiro Eu quero ganhar dinheiro Eu quero ganhar dinheiro Tem um monte de gente Que já trocou Até verdadeiramente O ministério Para ganhar dinheiro Desprezou o que Deus Deu de precioso Para ganhar dinheiro E essa é a verdade Não, não quero mais Porque o Brasil Entrou em crise E verdadeiramente Muitas pessoas Entraram em crise também E a igreja Muitas igrejas Não ficaram tão lucrativas Como eram Tão prósperas Como eram E de verdadeiramente Juntar Passou a ter que repartir E isso não agradou a muitos Então não Eu vou abandonar Meu ministério Porque agora Já não está dando muito Eu tenho que fazer isso Isso é perigoso Isso é muito perigoso A presença de Deus É inegociável Na nossa vida Não despreze Aquilo que Deus te deu Você está desprezando A presença de Deus Davi disse Eu vou ser rei de Israel Vou Eu vou ser rei de todo Israel Não só de Judá Não só de Hebron Não só Mas de todo Israel Tá bom Então tá bom Agora Eu quero a presença de Deus No meu governo É isso que você tem que falar Eu quero a presença de Deus Na minha casa Eu quero um casarão Quero um casarão Quero um conforto Quero conforto Não é pecado Nem você Almejar E lutar pra ter Mas você trocar a presença de Deus Por isso A sua casa Não tem sentido Nem valor Se Deus não estiver presente nela Seu dinheiro Não tem sentido Nem valor Se Deus não estiver Verdadeiramente Trazendo esse recurso Pra você A sua profissão O teu trabalho Não tem sentido Nem valor Se Deus não estiver presente O dinheiro Pode te dar um bom carro Uma boa casa Pode te dar um plano de saúde Excelente Tá Mas ele nunca vai te dar Mais cinco minutos de vida Ele nunca vai te dar A felicidade que você almeja Pra dentro da tua casa Ele pode te dar aquele bom carro Mas nunca vai te livrar do acidente Você vê o Gugu? Você vê o Steve Jobs? Eu li a declaração Do Steve Jobs Falou Tô aqui sentado Com milhões de dólares Na minha conta Sem poder comer O que eu gostaria de comer Sem poder beber O que eu gostaria de beber Sem poder viajar Pra onde eu gostaria de viajar Esperando a morte chegar Morreu Steve Jobs Esse pessoal da Apple É da Apple, né? Cara Bam, bam, bam Você vê agora Cole Bryan Cole Cole Bryan Jogador Cole Bryan Jogador de basquete Hein? Milionário 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 Hein? 41 anos Morreu Meu irmão A presença de Deus A presença de Deus É inegociável Você nunca pode trocar A presença de Deus Por dinheiro Por carro Por mansão Por nada Hein? Por homem bonito Ou por mulher bonita Você tem que verdadeiramente Amar a presença de Deus Dizendo Eu quero a presença de Deus Eu quero a presença de Deus Ela é inegociável Você pode dar glória a Deus Por isso Você pode aplaudir ao Senhor Por isso E isso foi que Davi fez Foi isso que Davi fez Eu vou governar agora Todo Israel Mas eu quero a arca Eu quero verdadeiramente A presença de Deus Aqui no meu governo Aqui eu estive na cidade de Davi É lindo Eu estive na cidade de Davi Está lá Assim como você vê assim Essa placa Largo do Bicão Ela não tem assim Umas sinalizações Assim redondo Né? Um tipo de um totem Assim redondo Assim largo do Bicão Avenida Miriti Padre Rosé Não tem assim? Assim também Eu estava andando assim Olhei Aqui Cidade de Davi Eu falei Eu já vi isso na Bíblia Cidade de Davi E é para onde a gente estava indo É para onde Davi estava levando a arca E ele estava se alegrando A Bíblia diz que ele juntou Todo mundo É uma história muito interessante Juntou o Israel Pegou ali Pegou instrumentos Pegou tamborim Pegou Em É Arpa Pegou Instrumentos Pegou tudo Fiz isso que a gente faz aqui Bum E pandeiro E chocalho E começou Ele fez uma festa Vamos fazer uma festa Isso é uma grande conquista A presença de Deus A presença de Deus para nós É uma grande conquista Só que Davi Ele estava fazendo a coisa certa Da maneira errada Você pode fazer a coisa certa Da maneira certa Mas pode querer fazer a coisa certa Da maneira errada Tem muita gente querendo fazer a coisa certa Mas fazendo da maneira errada Davi foi na casa do irmão dele Chamado Abinadab Abinadab era irmão de Davi E chamou os dois sobrinhos dele Fala assim Vamos lá Me ajuda lá Vocês são da família Me ajuda a carregar a arca Para a cidade de Davi Aí Eles pegaram a arca Botaram num carro de boi E foi Quando chegou um determinado caminho O carro tombou A arca ia caindo O Uzá meteu a mão Que era sobrinho de Davi Aí o Uzá Era um sobrinho Filho de Abinadab Tocou E a Bíblia diz Que Deus veio E matou o Uzá Fulminou o Uzá Davi ficou Meu Deus Meu sobrinho morreu O que foi que aconteceu? Sabe porquê? Você tem que Aprender Fazer as coisas certas Da maneira certa Porque Nem o Uzá Nem o Uzá Nem o Uzá Estavam habilitados Para conduzir a arca Do Senhor As pessoas Que Deus tinha dado A habilitação Para carregar a arca Chamava-se Levitas Diga comigo Levitas Só eles Poderiam fazer Esse trabalho Tem pessoas Na igreja Fazendo aquilo Que não tem que fazer E deixando de fazer Aquilo que tem que fazer Tem pessoas Na igreja Que Deus está mandando Ela fazer uma coisa Ela está fazendo outra Tem pessoas Na igreja Que verdadeiramente Está recebendo cargos Ou recebendo Até mesmo tarefas Para ser agradável Meu irmão Se você quiser agradar Nunca dê um cargo De presente Nunca chama a pessoa Para dar um ministério Não, não Dá um terno Dá um tênis Dá uma calça bonita Igual a minha Assim Dá um negócio legal Mas Não dá ministério Não dá cargo De presente Para a pessoa Não Davi Ele não entendeu nada Ele quando viu O sobrinho dele Ele mesmo Foi culpado Da morte De usar Porque Deus falou Não Eles não podem carregar Mas não pode Quem pode carregar A arca São os levitas Aí Davi Ficou com medo Do Senhor Davi teve medo Falou Deixa a arca Lá na casa De Obed e Edom Deixa lá Depois eu vou ver O que eu vou fazer Que eu não consegui Houve uma fatalidade Morreu Meu sobrinho morreu E a Bíblia diz Que três meses Ficou ali Na casa De Obed e Edom E aí Davi Consertou o erro Lembra Que eu preguei Tem coisas Que a gente planta E que a gente vai colher Mas Deus Vai te dar oportunidade De arrancar Aquilo que você plantou De mal Ou que alguém Plantou na sua vida De mal Amém ou não amém Então em nome de Jesus Eu creio plenamente Que nós estamos vivendo Esse tempo Deus está dando um tempo Projeto Vida Nova Arrancar Aquilo que foi plantado De errado Você pode dar glória A Deus por isso Você pode aplaudir O Senhor Você não está Sentenciado A ficar colhendo O que você plantou Quando você falhou Até a morte Não Deus está abrindo Um leque Dizendo Arranca o que você plantou Ou o que plantaram Na sua vida É tempo de arrancar O que foi plantado A Bíblia diz Há tempo de plantar E há tempo de arrancar O que se foi plantado Há tempo de viver E há tempo de morrer Há tempo de abraçar E há tempo de se afastar De abraçar Há tempo para todo O propósito de Deus Davi arrancou aquilo Davi falou assim Agora já sei Eu vou ter que fazer De uma outra maneira Chamou os levitas Aí começou a fazer A coisa certa Da maneira Certa Chamou os levitas Levitas foram Para carregar Arca E de passos De seis em seis passos Ele fazia um sacrifício Em louvor e adoração Ao Senhor E aí Davi veio Aí a alegria Retorna Olha A presença Três meses Ficou na casa de Obed Adão Arca A Bíblia diz Que a casa de Obed Adão Prosperou Como nunca Houvera prosperado Olha Presta atenção Três meses Da presença De Deus Na casa De Obed Adão Fez a casa Fez a família De Obed Adão Dar um salto Aleluia Aleluia Será que não está Faltando mais Presença de Deus Lá dentro da tua casa Será que não está Faltando mais Oração Mais comunhão Mais busca Mais queimar Incenso Será que não está Faltando mais Isso lá No teu casamento Três meses A casa de Obed Adão Deu um salto Deu um salto Aí Davi falou O que foi E Obed Adão Ficou rico Prosperou em tudo Deus abençoou Obed Adão A presença de Deus O que? A arca Ela está lá Na casa dele A presença de Deus Vamos trazer Vamos trazer imediatamente Para Jerusalém Para a cidade de Davi Aí Aí Davi fez as coisas A coisa certa Da maneira certa Botou os levitas Aí vieram os levitas Carregando a arca E eles vieram Fazendo sacrifícios Até que chegaram Mas Davi Retomou a alegria Você pode dar glória A Deus por isso Eu venho pregar hoje Para você isso Você vai retomar A alegria Eu não sei O que aconteceu Na tua vida Que roubou A tua alegria E o diabo É um ladrão De alegria E muitas coisas Às vezes nós plantamos Nós mesmos Que faz roubar A nossa alegria Mas hoje É dia de você Verdadeiramente Arrancar aquilo Que foi plantado De ruim E ter a tua alegria Restaurada Restaurada Porque a alegria do Senhor Vai ser a tua força Vai te fortalecer Para esses dias Que você Vai ter aí pela frente Você vai precisar Dessa alegria E aí vem Davi Davi saltando Davi pulando Davi cheio de alegria E a arca vindo Davi pulando Saltando E o bloco O cara de leão Atrás Aí Davi E aí Aí Mikau Aí Mikau Mikau é esposa De Davi Filha de Saul Sabe o que Ela está fazendo Sabe o que Ela está fazendo Nada Fofoca Fofoca Ela estava Olhando pela janela Você lembra Dessas mulheres Sabe tudo Na vizinhança Você não tem vizinha assim não Sabe tudo Tem um big brother Ela Tem um big brother Ela sabe tudo Sabe a hora que você levantou Sabe a hora que você tomou café Sabe a hora que você molhou a planta Sabe a hora que você Saiu Sabe a hora que você voltou Sabe a hora que você Que vestido você saiu Não é hoje não De um mês atrás Foi Naquele dia você saiu Com aquele vestido verde Viu Márcia Teixeira Oi Zelanda Ah É verdade Sabe tudo Sabe tudo E Mikau estava Onde estava Na janela Olhando Davi Davi trabalhando Davi comemorando Davi vibrando Davi falando Eu estou trazendo a presença de Deus Comemorando uma conquista Agora eu estou fazendo a coisa certa Da maneira certa Como agrada a Deus Temos que comemorar Vamos saltar Vamos pular Vamos dançar Porque chegou o tempo Do pão O tempo da provisão Da carne O tempo da uva Da pasta Da alegria Aleluia Chegou um tempo novo Para Israel E Davi pulando Saltando E o bloco Cara de leão Atrás E Davi pulando E Mikau olhou A Bíblia diz Que ela Desprezou Davi No seu coração E quando Davi fez tudo O que tinha que fazer Chegou em casa E quis abençoar A sua própria casa Ele falou Já abençoei Todas as famílias De Israel Distribui pão Carne E passas Há um novo tempo Um tempo de De comida Um tempo de provisão Um tempo de alegria Um tempo de prosperidade Para Israel Um tempo novo E eu quero abençoar A minha casa E Mikau falou assim Você é um sem vergonha Parou para pensar isso? Você é um sem vergonha Por que? Davi perguntou A Mikau Por que? O que eu fiz errado? Você Não teve vergonha De ficar pulando Dançando Saltando Na frente Dos servos E das servas Você é o rei de Israel E você se deu aí Se rebaixou Na frente Desse polvinho Gentalha 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 Como é que é isso? E Davi falou Olha se tiver que me Me tornar desprezível Eu vou me tornar desprezível Se tiver que me humilhar Mais ainda Eu vou me humilhar Mas eu vou profetizar Uma coisa Mikau Vou dizer uma coisa Essas servas Que hoje Que você fala Que eu me tornei desprezível Que eu me tornei Um sem vergonha Elas vão me honrar Elas vão ser leais a mim E outra coisa Mikau Outra coisa Mikau Deus me ungiu O rei de Israel Ele escolheu a mim E desprezou o seu pai E a sua casa E se tiver Mikau Que me humilhar Mais ainda Eu me humilharei Mais ainda Diante do meu Deus Você pode dar glória A Deus por isso Você pode aplaudir Ao Senhor Que coisa linda Coisa linda E o cara trabalhando O cara se esforçando O cara sofrendo Lutando Para trazer Para Deus E a E a Infeliz Na janela Sem fazer nada Criticando o cara A pessoa crítica É horrível Eu vejo pessoas Às vezes Eu sou pastor 44 anos Eu vejo pessoas Dentro da igreja Com esse espírito Não faz nada Mas critica tudo Ele não ganha uma vida Para Jesus Ele não consegue Ele não consegue Frutificar em nada Ele só dá trabalho Mas critica tudo Me mandaram um zap Essa semana Eu estava vendo um zap Num grupo que nós temos Aí Aí tem um padre Tomando café Um padre tomando café Comendo E tal Aí Uma A voz de uma mulher Tipo assim Aquelas mulheres carol Aquelas que vão muito A missa Aqueles que não saem da igreja Aí ela falando Ó padre O senhor bebe O padre Olhou para ela Bebo Ó padre O senhor não acha feio isso? O padre disse Não Não acho feio não Continua comendo Eu tinha uma tia Que morreu com 104 anos O padre falou para ela E ela disse Porque bebia Ele falou Não Porque só cuidava Da vida dela Esse é o grande problema Das pessoas As pessoas querem cuidar Da vida dos outros As vezes ele está vendo O filho dos outros O filho dele está indo Para o Beléleu Está vendo o casamento Dos outros O casamento dele está indo Para o Beléleu Está vendo o ministério Dos outros O ministério Está indo para o Beléleu Ele está verdadeiramente Perdido Ele está cuidando Dos outros A Bíblia tem um momento Que Deus tira A família de Ló Lá de Sodoma e Gomorra E diz assim Escapa-te por tua vida Ali Um dia O Espírito Santo falou Muito claro Pregue sobre isso Cuida da tua vida Cuida da tua vida Já é ruim Da gente cuidar Já uma vida Agora tu vai cuidar Da vida dos outros E é isso Que estava acontecendo Então Pessoas críticas Pessoas que verdadeiramente Não conseguem trabalhar Não conseguem produzir Não conseguem frutificar Mas conseguem criticar Conseguem achar defeito Em tudo Conseguem verdadeiramente Achar falha Em tudo Sabe o que essas pessoas Se tornam Estéreis Estéreis Elas não conseguem Reproduzir Elas não conseguem A Bíblia diz Que Mikau Foi estéreo E ficou estéreo Até O dia Da sua Morte Como uma sentença De Deus Sobre a vida dela Essa era a palavra Que Deus mandou falar Para você Eu tinha uma tia Que morreu Com 104 anos Não é porque Comia Só coisa boa Nem bebia Só coisa boa É porque Ela só cuidava Da vida dela Se você quer viver bem E quer viver bem Com Deus Quer viver bem Consigo mesmo Cuida da tua vida Sacode teu irmão E fala isso para ele Cuida da tua vida Se você viver Muito crítico Você vai se tornar Estéreo Há muitas pessoas Na igreja Que são estéreis Espiritualmente São pessoas Que não tem Um filho espiritual Pessoas que não Podem dizer Assim Pastor Esse é meu filho Espiritual São estéreis Mas se você Vamos ficar de pé Aleluia 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 Diga glória a Deus Quantos querem ser frutíferos aqui Quantos querem frutificar Quantos querem verdadeiramente entrar Nós vamos entrar numa campanha Nós vamos gerar No mínimo Duas ovelhas Nesse ano Declare isso Levante a sua mão direita Declare isso Eu vou gerar Declare isso Eu vou gerar No mínimo Duas ovelhas Durante esse ano Declara Começa a declarar Começa a declarar Aleluia A Bíblia diz que o poder da vida e da morte Está na palavra Aleluia Está na língua Aleluia Então Essa língua que Deus te deu Tem que ser a pena De um mestre ou escritor Não é para criticar Não é para falar mal dos outros Hoje de manhã Estava conversando com umas irmãs Lá no meu gabinete Tem umas irmãs Que de vez em quando Vão me visitar lá no gabinete Conversar comigo E eu estava falando Do 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 irmão Passou que Ele não falava mal de ninguém Mas não falava mal de ninguém Mas não falava mesmo Não adianta Não adiantava Ele sempre tinha Um elogio Ou alguma coisa Ou Ele estava Sempre tinha um escape Aí fizeram Uma aposta Não Mas ele Não é possível Todo mundo fala mal de alguém Não é possível Não é possível Que esse homem seja assim Então Não Não fala mal Aí falaram assim Vamos lá Vamos apostar Vamos casar Casar um dinheirinho Casar um dinheirinho Cinquentinha Ele vai falar mal Se eu ganhar Tu me dá cinquentinha Se eu perder Eu vou perder cinquentinha Aí chegaram perto do pastor Falam assim É pastor Tudo bem Tudo bem Fulano Aí começaram a dar nome Vamos orar E não falava mal de ninguém Não falava E o Beltrano Você ouviu a atitude daquele Fulano Aí o outro piscou Agora vou pegar ele E o diabo Pastor O que o senhor fala do diabo Ele Trabalhador Trabalhador Detonou com o diabo Com categoria É outro patamar É outro patamar Aleluia Eu quero orar por você Eu quero pedir a Deus Que te Que te faça um homem Uma mulher muito frutífera Que esse espírito de crítica Saia da tua vida Porque ele está Atrofiando você Está atrofiando você Você não consegue Quer dizer Você Olha Quer que eu te diga mais Tem coisas que sobrevêm Que Que esses Na tua vida de ruim Que esse espírito de crítica Que atraiu Esse espírito Olha Eu estou profetizando Eu não tinha programado isso não O Espírito Santo está me dando Olha Tem pessoas Que estão atraindo coisas ruins Por causa da crítica Estão se tornando estéril Estão se Verdadeiramente Definhando espiritualmente Definhando espiritualmente E a Bíblia diz Que a árvore Que não dá fruto É cortada E lançada Aonde? Do fogo Eu não vou nem fazer apelo Para ninguém Passar vergonha Olha aqui Eu não vou Eu ia chamar Só fofoqueiro Aqui na frente Só fofoqueiro Vem na frente Só quem fica Olhando na janela Só quem Quem só falou mal Do pastor aí Vem na frente Não vou nem chamar Não vou chamar Eu vou Eu vou Eu vou Quebrar teu galho Eu vou Eu vou Orar assim A distância Que Deus É o Deus de perto E Deus de longe Eu vou orar Por você Mas esse mal Você vai ficar liberto Hoje aqui Em nome de Jesus Esse mal Não vai te atingir mais Quando você Aleluia For pensar em criticar alguém Você vai se lembrar De hoje Eu tinha uma tia Que viveu 104 anos Por quê? Porque ela só cuidava Da vida dela Já é muito Para a gente só cuidar Da nossa vida E não é fácil Tem hora que eu peço Graças a Deus Senhor Tem misericórdia de mim Me ajuda Me ajuda Vamos orar Vamos orar Põe a mão no seu coração Aleluia Faça uma oração Sincera a Deus Diga Senhor Que esse espírito De crítica Saia da minha vida Eu não quero ser Um amical Eu não quero ser Estéreo Eu quero Produzir Na tua casa Eu quero Produzir No teu reino Eu quero Gerar filhos Aleluia Eu quero Ser um gerador De filhos Para a tua casa Para o teu reino Que esse espírito Saia Eu repreendo Eu repudio Esse espírito De crítica Esse espírito De só ver o erro Dos outros De olhar Para os defeitos Das pessoas Senhor Eu quero Olhar Para ti E não Olhar Para trás Seguir Teu caminhar Seguir Seguir Sem vacilar Prostrado Prostrado Em teu altar Senhor E não Olhar Atrás Põe a mão No coração Diga Deus Cura-me Sara-me Deus Livra-me Desse espírito De mical Livra-me Desse espírito De crítica Eu não quero Ficar olhando Pela janela Eu quero Senhor Ser um instrumento Nas tuas mãos Eu quero Ser um instrumento Nas tuas mãos Eu quero Ser um instrumento Para o teu louvor Para a tua glória Aleluia Eu quero Ajudar o fraco Eu quero Ajudar o necessitado Eu quero Estender a mão Oh O desanimado Eu quero Senhor Levantar o caído Eu quero Fortalecer O enfraquecido Oh Eu quero Abraçar o abandonado Aleluia Ah Eu quero Lembrar do esquecido Eu quero Senhor Seu instrumento Vivo Nas tuas mãos Cobre-me Com teu sangue Senhor Aleluia Abre a minha Visão espiritual Abre meus olhos Espirituais Abre Senhor Aleluia Cura-me Senhor Levanta-me Faz de mim Um homem Uma mulher Cheia do teu Espírito Santo Uma árvore Frutífera Para o louvor E glória Do teu nome Faz assim Senhor Faz assim Senhor Aleluia Em tua presença Em tua presença Vê se acha essa letra Senhor Em tua presença A inovação, a transformação em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor. Segura estarei, jamais te verei, em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor. Segura estarei, jamais te verei. Segura estarei, jamais te verei, em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor. A libertação, a transformação em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor. A libertação, a libertação em Tua presença, Senhor. em Tua presença, Senhor, a Tua presença, Senhor, a vida e a dor, a graça e perdão em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, a libertação, a transformação. Em Tua presença, Senhor, a libertação, a libertação, a libertação, a libertação, a esperança e perdão em Tua presença, Senhor. Jamais temerei Em Tua presença Senhor Pode aplaudir mais forte Dando glória a Deus Aleluia, esse lugar está cheio da presença de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Não, nunca negocie nada Nunca negocie a presença de Deus por nada Ame a presença de Deus E que todo espírito de crítica caia por terra Porque todo crítico é estéreo Que Deus nos ajude Que possamos falar como Davi Se tiver que me tornar desprezível Serei Se tiver que me humilhar mais ainda Me humilharei, mas serei honrado E exaltado pelo Senhor Aleluia, Deus abençoe vocês Tenha uma semana de bênçãos E mais quarta-feira Quarta-feira um grande culto neste lugar E se prepare para o grande trabalho Grande trabalho de avivamento Venha na expectativa de sair cheio do Espírito Santo Levante sua mão direita comigo e diga Graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo Todo o povo que tem o meu Deus Amém 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 O Senhor te abençoe muitíssimo Amém 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 Amém